Igor, para com isso, Igor. Amanhã a mamãe vai mandar consertar. Amanhã já comprou assim, eu vou dar a cabeça de mãe, mas ela vai ter que mandar consertar hoje. Olha, mamãe. Que conserto é esse? Como é que pode eu pedir tanto pra mamãe não dar o brinquedo pro Gabriel e ele faz isso? Olha, ele quebrou o meu boneco do Lucas Neto. Eu tô muito triste. Deixa eu tentar consertar. Vem daí. Foi você que quebrou, Gabriel. Vem daí. Deixa eu tentar consertar. O que eu não tô acontecendo aí? Eu não tô acontecendo aí. Eu não tô acontecendo aí. Meu filho, deixa uma ranta. Ele só vai quebrar o resto. Agora que eu tô tentando assim, né? Mas se ele quebrar, a senhora tava assim, deixa ele, deixa ele brincar. Porque eu nem imaginei. Ele nem imaginou. Ele não é. Aí, agora eu não consigo. Mas eu vou tentar de estar ali no quarto. E meu filho, daqui a pouco eu trago pra você. ver o que eu consigo fazer, tá certo? Fica assistindo aí com seu irmãozinho. Não, eu já não consigo aceitar. Eu vou ficar muito triste. Mestreirinha. Eu acho que eu vou ficar triste. E aí, eu vou pegar um material sem acertão aqui. Vou tentar fazer aqui um remendo aqui, alguma coisa. Já sei. Silêncio aí, Lucas Neto. Sim. Aí, eu vou pegar sabe o quê? Isso. Isso aqui mesmo. Como é que pode? A mãe pensa que me engana. Desde ontem que ela tá tentando consertar o boneco do Lucas Neto, ela ainda não conseguiu. Mas também foi dar justo pro Gabriel. Ele é pequeno. O Gabriel, tu vai quebrar meu ônibus. Além do boneco do Lucas Neto, tu vai quebrar meu ônibus. Não pode quebrar, neném. Depois eu te dou. Ai, meu Deus. Eu não acredito ainda que é um... Ó, não pode quebrar, tá bom? Tá bom, não pode quebrar. Mamãe. Mamãe. Que foguinho. Meu filho, meu filho. Meu Deus. Tá tentando ainda, mãe? Tô, meu filho. Vai dar certo, viu? Pra comecei aqui, ó. Vai só colocar mais um pouquinho aqui de... Ah! Negocinho aqui. Vai dar tudo certo, viu, meu filho? Tem a cara. Quer ver isso aí? Ela tá dormindo com esse paladrapo? Vai assistir o vídeo do Lucas. Uh! Deixa eu aumentar. E a batalha da aventureira rosa contra o Hulk. Igor, baixa o volume dessa televisão, Igor. Tá muito alto, Igor. Mamãe. Mamãe, é o vídeo novo do Lucas. Meu filho, nós estamos com alguém que está vendo o alto. Tá bom, eu vou baixar, mas é o clipe novo. Muito bem, eu sou o clipe do Lucas. Muito bem, eu sou o clipe do Lucas. Muito bem, eu sou o clipe do Lucas. Bora dançar, Gabriel, bora. Terminei, eu não sei se vai dar certo. Pronto, Igor. Eu não sei se é o clipe do Lucas. Não consegue. Vai, meu filho. Vai, meu Deus. Vai sair do hospital. Segure direitinho. Segure, viu? Segure. Vai, meu Deus. Vai falar, mamãe. Bom, você vai me perguntar. Você vai me perguntar. Vai. Vai tirar? Não, meu filho. Vai brincar com a Ellen. Mamãe, que conceito é esse? Meu filho, é só pra poder você brincar um pouquinho, viu? Nhe, nhe, nhe. Olha, mamãe. Que conceito é esse? Acho que não deu certo, né? O que acontece? O que acontece? Não, não, não. Você vai me perguntar de novo, viu? Você vai assistir e continua assistindo os videozinhos. É legal esse clipe, né, Igor? Muito legal. Assiste com seu irmãozinho. Mas vai consertar de novo. Vai dar certo. Mas vai ficar mais feriado, porque eu estou mexendo a mão. Que conserta. Eu vou pintar consertar. Vem, tá? Eu falei que ela não ia conseguir. Eita. Vai, Aventureira Rosa. Vai, Luke. Vai, Luke. Vai, Luke. Vai. Eita, não deu certo. Eu vou fazer outra tentativa. Vou colocar isso aqui. Silêncio aí, Lucas Neto. Desde o começo eu já sabia disso. Faz Aventureira Rosa. Ai, meu Deus. Aventureira me ajuda aqui, Aventureira. Vê se eu consigo fazer alguma coisa que dê certo. Ei, Gabriel. Vem ver se eu consigo conceder o boneco do Lucas. Vem. Você vem. Vai. Eu vou sozinha. Não. E aí, mamãe. Tá tendo certo aí? Tá, meu filho. Vai assistir, porque eu estou fazendo outra tentativa. Mas isso aí é só encaixe. É, mas você vai fazendo um trabalho assim, mas vai assistir, vai. Vai lá tudo certo, viu? Vai lá tudo certo. Eu quero ver se tudo certo aí. Ai, ai, ai. O que que eu vou fazer? Vou dizer que o Lucas é que tá muito chique. Pensei aqui no pescoço. Achei, né? Achei. Nem seu sopequinha. Você que fez isso. Você que fez isso. Achei, achei. Eu adoro, hein? Já sei. Eu vou dizer que ele tá se escondendo. Que ele tá brincando de... Ai, meu Deus. Eu sou bem, gente. Eu sou bem, gente. O que que eu vou fazer? Ai, ai, ai. O que que eu faço? Mamãe, que anima um boneco do Lucas Neto. Que demora é essa, hein? Já tô indo. Eu fui brincar. Vou ter paciência, ó. Agora vai ficar bem bonzinho. Você vai conseguir. Com certeza brincar. Corre. Vale, meu Deus. Tá tudo em rocha. Tá tudo em fachada, mamãe. Perfeito. Mas não é pra você brincar. Mas você é do hospital. Ei. Sai do hospital, né? Mas a mãe fez o que pôde, né? Pra poder você... Ei, eu acho que a senhora já ajeitou, né? Já, já, já deu algumas... Ó, se você fizer isso, você vai deixar a minha arte. Não, não, não. Eu fiz uma arte. Não, Gabriel, você não pega mais, não. Ah, deixa eu brincar com ele, Noel. E que eu tenho uma ideia melhor. Ó, e quando seu papai não chega... Mamãe, eu quero outra, eu quero outra. Não, 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 não. Tem que calma, tem que calma. Ó, ali dentro tem um boneco que parece muito. Esse aqui, acho que é... É, moleque. Eu vou lá pegar pra você. Deixa o Gabrielzinho brincar com esse aqui. Vem, meu filho, pega, 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 pega. Vou pegar ali o outro. Eu falei que essa era não ia conseguir. Eu vou pegar uma aqui muito parecida. Vai quase nojento. Coitado do meu boneco do Lucas Neto. Não deu nem tempo de eu brincar com ele e o Gabriel já quebrou. Olha aqui, meu amor, que a mamãe disse que parecia demais com o Lucas Neto. É, esse aqui parece muito. Olha, até o chapéuzinho, ele tem o chapéuzinho. É, é o couro do Lucas Neto, esse aqui. Muito parecido. É, mamãe, eu sei, não é parecido. Mas esse aqui é o Steve. É o Steve? É. É, ele que é Steve, Steve. Sempre com você, ele gosta muito de você. Mamãe, mas esse aqui é o Steve, não é o boneco do Lucas Neto. Eu quero ir no boneco do Lucas Neto, mamãe. Não é o chapéuzinho dele. Meu filho, mas vai chegar agora. Não deu nem tempo de eu brincar com o boneco do Lucas Neto e o Gabriel já quebrou. Seu pai chegou e vai consertar. Oba! Muito bem, filho. Eita, que a alegria é só porque eu cheguei, é. Seu pai chegou. Meu filho, você nem vai consertar. Meu filho, Gabrielzinho, que é o boneco do Lucas Neto. É, já tentei de tudo e não consegui consertar esse bonequinho. Eu sei que você vai conseguir. Eu ia levantar um rapaz ali da outra rua que conserta, mas eu sei que você vai conseguir porque os encaixes dele são muito difíceis. Eu acho que você conserta, viu? Tente. Você já quebrou esse boneco? Eu não acredito, não. O boneco desse cara é isso, amor? Ah, meu Deus. Me dê aqui para ver que eu só consigo consertar lá dentro. Mamãe, será que o papai vai conseguir consertar? Se ele não consertar, ninguém mais conserta, viu? É verdade, meu filho. Seu pai tem muita força ali, tem muito encaixe. Eu não tenho força suficiente para comprar aquele encaixe. Tomara que ele consiga consertar, porque senão se ele não conseguir, não vai que ele comprou outro boneco para você. Aí, opa, tá funcionando, né? Olha, você tem que brincar aqui para ele não brigar com ele, viu? Vai dar tudo certo. Ai, cerminho do braço aqui já está dando certo já. Pronto, o braço já está dando certo. Agora a cabeça, né? Ai, Igu Barroso. Até que fim. Ai, meu filho, você deu trabalho, viu? Muito bem, eu sou o Lucas. É, muito bem, eu sou o pai do Igu Barroso, viu? Vamos ver. É, eu tenho uma péssima notícia para dar para vocês. O quê? Já sei, não consegui. Ai, não. Ah, trouxe! E aí, gostou? Eu adorei, obrigado, papai. Muito bem, ó. Eu sabia que isso aí eu consegui. Olha, tem a resta lá que eu sou as coisas, viu? Mas não fui eu, foi a mamãe. Ah, então resolvo com ela. Ai, mamãe, a senhora ouviu, né? Não pode mais estudar para o Gabriel. Tá bom, meu filho, aprendi a lição. Seu pai salvou o dia. Olha o Gabrielzinho. E aí 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 E aí